Música 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 Apesse de que você tenha conhecido Dê-se como um primeiro Manteca do meu amor E eu conheci mais de mim Mas e também não faz mais Então você pode me achar Mas a sua vida pode ser Mas a sua vida que não vai Mas a sua vida não vai Mas ela não vai ver Mas é muito importante E agora é uma coisa espalha Há um mundo de minhas A vida do mundo E ele está sempre Já tem medo de ter Esses com esse Lá é o que você quer A gente não pode ter Música 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 Música